Concurso INSS 2022, Rodrigo Marcelo aqui, como estudar, como passar. Pessoal, o edital já é realidade, vamos ter o edital brevemente. O que eu te recomendo nesse momento fazer é o seguinte, estudar com antecedência. E uma das estratégias que eu sempre utilizei, que eu sempre faço, é estudar através de uma boa teoria, através de resoluções. Essa teoria pode ser por videoaula, apostilas, e você fechar com questões. Mas como eu vou estudar se não saiu o edital? Simples, você pode estudar pelo edital anterior. Obviamente, vamos ter mudança nesse próximo edital. Mas é o seguinte, pessoal, as mudanças não vão ser aquelas mudanças, ah, mudou tudo. Claro que não, pessoal, você vai estudar as básicas, português, informática. Então você tem que, entre outras matérias, você tem que ir já adiantando os seus conhecimentos. Porque quando sai o edital, quando sai o edital, você já vai estar ali com o meio caminho andado. Então, essa é a estratégia, essa é a dica que eu te passo aqui, tá bom? Se hoje eu sou concursado, se hoje eu sou servidor público, é porque eu sempre fazia isso. Estudava no pré-edital, estudava antes do edital ser publicado. Óbvio que quando o edital ser publicado, não é impossível de você passar. Mas vai ser aquela correria. Por isso, o motivo de você estar estudando agora com tranquilidade, na calma, ainda mais você que é iniciante. Você que está começando aí no mundo dos concursos públicos, tá bom? Fica aí a dica, beleza, pessoal? Se você quiser material de estudo, o link está na descrição desse vídeo. E nos comentários, só você pegar o seu, é o melhor de todos. Material excelente, material que tem tudo que você precisa. Então não marque bobeira, tá bom? Aproveite essa chance e essa oportunidade. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos. Qualquer novidade referente ao concurso INSS. Nível... Rodrigo, mas está rolando aí boatos de ser nível superior, vai ser nível superior, nível médio? Pessoal, olha só. Creio eu que será nível médio. Agora, no próximo concurso, no futuro, creio que será o superior. Mas creio que esse agora, esse edital de agora, será nível médio. Visão otimista, pessoal. Não fica nessa de, ah, vai mudar a escolaridade. Pessoal, estude, faça a sua parte. Beleza? Até a próxima. Fui.